E aí pessoal, beleza? Mais um trecho exclusivo, que você vai ver só aqui no R2 Cortes, não esquece, e vou falar como sempre, por isso que chamo exclusivo, só vai vendo aqui, beleza? Hoje, lógico, nós acabamos de gravar aqui um podcast diferente, sem isso eu posso chamar de podcast, mas está dentro aqui do nosso canal, nós fizemos o episódio em foco, onde a gente discute as notícias do mês, então hoje não vai ter histórias, nós temos uma notícia e nós vamos também dar opinião, discutir, conversar sobre essa notícia, beleza? Mas antes da gente começar, não esquece, não esquece de dar um joinha aí, dar um like nesse canal, um gostei ali, beleza? Compartilha, e também não esquece de se inscrever, que é muito importante, e ativar as notificações, é o sininho que está do lado, e eu não paro de escutar o pé no Marcelo aqui, o cara vê o que eu soube. Como que é? Não, peraí que a diretora está falando o meio, não, a diretora gosta de falar, fala. Ah, sim! Não, é, a gente está recebendo algumas, alguns haters do nosso, nosso canal de cortes, algumas pessoas opinando sobre o nosso podcast, aliás, algumas não, acho que foram 3, 4. Pô, a gente só tem 80 mil visualizações, então só 3, 4 falaram, a gente então manda um abraço, não esqueça da gente, um beijo pra vocês, não esqueça da gente. Beleza? Obrigado, gente. Então vamos lá pra nosso papo. Nosso papo hoje, é o que eu falo, eu não sei se é engraçado ou se é triste, pelo que aconteceu, pelo honor da carruagem, pela nossa política brasileira, então por isso que eu não sei se é triste. Aí o Dora, depois de muita luta, teve que desistir da candidatura. Por que eu digo muita luta? Ele não conseguia subir. A última, a última, a última pesquisa, ele estava com 2%, sendo que a margem de erro era 3 pra cima e 3 pra baixo. E ele estava só com 2%. E aí tem outra. O partido, lógico, eles fizeram lá as prévias e colocaram o Dora como candidato. E o partido falou, não, Dora, não dá porque você não cresce nas eleições, você não sobe nas pesquisas, então a gente vai dar um pé na bunda. O que o Dora fez? Ah, vou processar vocês, eu vou entrar na justiça, porque nas prévias vocês me colocaram aqui. Lógico que depois de muita conversa, né, o presidente do PSDB ali, ele acabou pedindo pra sair. Ele acabou pedindo pra sair. Tem uma música no meu ouvido, Alisson, o que você fez? É só nesse podcast. E aí a gente fala assim, por isso que eu falo, eu não sei se a gente ri ou chora. Porque o... Nossa, hoje tá aí. Você quer participar aqui, por uma cadeira aí? Não para, ela não quer participar, ela não quer aparecer, mas não para de falar. Aliás, eu sou a favor que ela... Eu também sou. Já falamos, já falamos um milhão de vezes. Tá bem, mas ela não quer. E aí, por que que eu acho que tem o... Todo mundo sabia, qualquer pessoa que pouco sabia, a polícia sabia que o Dora não ganha pra nada. Primeiro, quando o prefeito prometeu muita coisa, inclusive ficar até o final do banal, ele não ficou. O governador também, só problema, só problema. Tem pesquisado no Google o problema do Dora aí. Tá bem, então... Hoje a gente tem um presidente popular, ele foi contra, usou o presidente pra se eleger. Pra alavancar. E depois, né? Só fez merda. Todo mundo sabia que ele não era... Mas, eu acho que poder político, né? Ele é, ele virou o candidato pro PSDB. Todo mundo tava correndo, os outros partidos, o MDB, inclusive, que era coligado e tal, tava correndo. E aí, ele foi lá chorar, pra dar o depoimento que ele tava saindo. E hoje colocaram aí a Simone Tebis, que tá pior que ele. Mas eu também li o seguinte, a Simone Tebis é bem conhecida. É muito conhecida na região, principalmente na região centro-oeste do Brasil, porque ela é senadora. É, senadora. Ela é senadora, ela, inclusive, foi uma das senadoras da... Mas ela é bem ativa, mas ela é bem ativa. Ela é bem ativa, isso aí, realmente, é verdade. Mas, 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 uma das coisas que pegou dentro do partido foi o seguinte, é, lógico, inclusive o presidente do partido era a favor do Eduardo Leite como candidato e, nas prévias, perderam foi o Dora. Ele tem uma rejeição de 50% dentro do partido. Não é uma briga boa? E ela tem, mas ela também, a Simone tem 20, a Simone Tebis. Pelo menos é o que diz aí, as pesquisas que foram feitas dentro do partido. Então, meu, o que foi o melhor... Pra nós, pra nós que estamos em São Paulo, foi melhor é que o Dória pagou. Não vai, não vai. Então, a grande questão do Dória, eu, pra quem conheceu a carreira do Dória aí, ele já cagou quando ele quebrou a promessa de não terminar o mandato. É, quer dizer, ele não, 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 e é aquela coisa, né? O cara chegou como candidato da prefeitura, a prefeitura mesmo, né? Não vou renunciar ao mandato, nunca, não concorreu a qualquer outra coisa. Não, antes disso, César, que ele falava assim, eu não sou polícia, eu sou gestor. E ele fez tudo que o político faz, enquanto tava na prefeitura. Exatamente. Então, eu acho que o Dória se queimou logo de cara, logo de cara, ao assumir a candidatura pra... Gostou da brincadeira, né? Gostou da brincadeira de ser político. Pronto, então, o cara, na primeira candidatura dele, foi eleito. Legal, todo mundo votou nele com essa ideia de, acho que, de gestor mesmo. Exatamente. Ele foi eleito, inclusive, em primeiro turno. Sim, lembrando, né? Eu acho que todo mundo que votou no Dória, elegeu o Dória, sim, numa ideia de, pô, vamos ter um gestor, vamos... Primeira coisa que ele fez foi cagar e sair, né? É, acabar com... Acabar não, quebrar a promessa. Quebrar a promessa. Cara, um cara que se candidata com a promessa e quebra essa promessa... Que não vai ser político. Que não vai ser político. Que faz o que todo político faz. Promete e... Acabou. Daí pra cá, foi só declínio. Foi só declínio. É, ladeira baixa. É, foi ladeira baixa, exatamente. Não tem mais o que falar, sabe? De umas coisas, assim, uma das coisas que também foi bem bizarra, né? Que ele... Não sei se vocês lembram. É, eu acho que uma semana antes, até dele sair da corrida, ele queria sair já. Ele, ele, ele... Na verdade, não foi ele, foi o assessor. O assessor dele. Falou que ele ia sair fora. Só que daí o PSDB... A liga discutiu isso, viu? Só que o PSDB brigou pelo seguinte, porque a ideia do PSDB é alavancar o Rodrigo Garcia, que hoje é governador, né? É, pra ele se reeleger. Então eles querem alavancar a candidatura pro próximo mandato de governador do Rodrigo Garcia. E tem boa chance, viu? É, não sei não. Eu acho que tem, sim. Não sei não. Já fez umas coisas aí que o pessoal já tá brigando. Mas o... Mas aí o Dória ia sair da candidatura. Ia deixar de ser candidato. E daí o partido pressionou. Passou uma semana, o partido pediu pra ele sair fora. Foi demitido por calça justa. É, não é justo a calça justa. Eu acho que uma das visões, assim, claras, né? É que ele... Ele tem uma imagem bastante... Teve uma imagem bastante prejudicada desde que desistiu da prefeitura. Eu acho que a partir daí ele já começou a perder a credibilidade. E se eu for analisar, assim, uma análise pessoal, acho que a única coisa que ele fez realmente de bom, vamos dizer assim, foi essa corrida dele com relação à vacina, né? Sim. Ele foi o primeiro, mas, assim, tudo bem. Em que pese o fato de ter sido um interesse eleitoreiro, ele trouxe alguma coisa rapidamente pra população, ele foi um dos primeiros que já trouxe a Coronavac pra São Paulo. Então, nesse ponto... Mas não conseguiu manter, né? Não conseguiu manter, mas acontece que... A primeira dose, sim, ele não conseguiu dar nada. Aí veio tudo o governo federal. Então, aí entrou o governo federal. Mas ele conseguiu trazer isso, acho que esse ponto dele ninguém tira. Mas aí teve tanta ponta... Acho que tiveram tantos pontos negativos que acabou apagando e muita gente se esquece dessa luta que ele teve, mais uma vez, ainda que tenha sido com um objetivo eleitoreiro, ele teve uma luta pra trazer as vacinas e pra conseguir o dinheiro pra trazer as vacinas. Beleza, até aí, tranquilo. Só que foi tanta coisa ruim que aconteceu e a imagem dele se tornou tão prejudicada que aquilo chega nesse nível. Ele tem 2% de possibilidade de voto numa pesquisa cuja margem de erro é 3%. Ele pode ter 3% e ele pode ter menos 1%. Eu acho que o grande erro dele foi justamente o que você falou. O acerto dele foi como gestor. Um cara que trouxe o vacina antes. Isso é um cara gestor. Mas aí ele gostou de brincar de política. Sim, exatamente. Isso é um cara gestor. O cara que foi lá e negociou... Eu não sei se foi gestor, pra mim ele foi político. Não, ok. Mas... Ele fez por política. Não, que ele tenha feito por política. Mas foi uma questão de administração, gestão, ele fez. Na verdade, ele se aproveitou do erro do governo federal. Exato. O governo federal já estava em negociação com o Fábio e a Pfizer. Isso é o gestor. E aí perdeu a janela. Aí a Pfizer vendeu o lote pra outro país. Quem não gerenciou corretamente foi o governo federal. Ele se aproveitou. Ele se aproveitou. Então, mas pera aí. Não, não. Deixa só uma parte aqui. Muita gente não sabe, mas não é que não gerenciou. É porque ainda tinha a história de aprovação pela Anvisa. As vacinas não estavam aprovadas no Brasil. O Dória... Não sei se vocês sabem. O Dória, ele fez a aprovação... Foi questionada depois. Por isso que eu tô falando, né? Que eu tô inventando. Todas elas só. Não, foi questionada porque ele usou o laboratório... Ninguém sabe que esse laboratório tá até hoje. Não. Todas elas estão questionando. Aí ele aproveitou a... Isso não foi uma falha do governo federal. Foi uma lentidão no processo. No processo dentro do Brasil. Só que ele deu um jeito. Não vou até falar. Eu ia usar outra palavra. Ele deu um jeito. Mas a gente ouviu em quanto tempo que a gente ouviu todo mundo questionando sobre a Coronavac. Todo mundo questionou até o último dia que ninguém confiava plenamente na Coronavac. Ninguém confia plenamente em nenhuma das vacinas. Então, não... Mas peraí, mas só que a Coronavac é um laboratório que nem a Pfizer atrás? Não tinha. Ninguém sabe que é... Eu sei que é chinês. A gente vai entrar numa outra discussão que é as vacinas... Todo mundo sabe da ligação que o Dória... Não, 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 não. Não estamos discutindo as vacinas. Estamos discutindo as maneiras que elas entraram aqui. E todo mundo conhece a ligação e a proximidade que o Dória tem com o governo chinês. Pra caramba! Então, assim, não é só a vacina. Tem outros e outros... E eu vou te falar mais coisas. E um porém que a gente precisa exaltar. Não é ruim essa proximidade, porque comercialmente é muito bom pra São Paulo e pro Brasil. Não, não estou questionando isso. Mas eu sei que ele tem muito acesso. Isso é verdade. Não, não estou questionando... Agora, a questão é assim, realmente a vacina foi um ponto que eu acho que pesou positivamente. Sim, não tenho dúvida. Mas foi só. Eu também acho. A marca dele, eu acho que ele deixa... Ele sai da... E eu acho que depois dessa... Não, não foi. Eu acho que depois dessa... Que toda essa corrida eleitoral acabar, ele sai da vida pública manchado. Acho que ele sai marcado... Então, ele foi viajado, nem sei por onde ele foi. Ele disse que o seguinte, que ele vai voltar e vai definir o que ele vai fazer daqui pra frente. Ele vai continuar cuidando das empresas dele, que eu acho que ele deveria fazer. E carreira pública, eu acho que ele deveria entender que não é pra ele. Esqueci. Eu até te falava que eu falei isso pra minha esposa. Ela falou a mesma coisa que você acabou de falar. Ela falou o seguinte, ele vai voltar... Não, ele não parou de cuidar da empresa. Tanto que muitos dos negócios que ele fez com os chineses, as empresas dele estavam envolvidas. Sim, claro. Então, ele não parou. Ele nunca parou. Ele já tinha problema desde a época da ESPTUR, na São Paulo Turismo. Sim. Ele foi presidente da São Paulo Turismo. Sim, sim, sim. A família dele vem tendo problemas há tempo. É isso que eu tô falando. Gente, eu vou falar uma coisa e agora eu não sei nem se eu vou me ferrar depois, se ele vai escutar isso. Eu espero que não. Mas eu acho que foi uma coisa benéfica para o Brasil. Eu acho que ele não é um político, uma pessoa que serve para o Brasil. Ele não é preparado. Eu também acho. Eu acho que ele não é preparado. Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Eu acho que ele não é preparado. Ele mostrou que ele não é preparado. Como governador, como prefeito, ele já mostrou que ele não era preparado. Aí, puta, eu lembrei do negócio agora que é pior ainda. A gente tá falando tudo isso dele. Lembrei agora. E tem outra coisa. Tem um grupo de apoiadores dele que tá dizendo que ele vai voltar. Porque até 15 de agosto, eu acho que é 15 de agosto, que é o tempo que eles têm para... Registrar a candidatura. Registrar com uma candidatura. Então, na verdade, ainda não tem candidatura oficial. No PMDB, no PSDB... Tem que entrar com oficial do partido, mas não o cara... Mas então, no PSDB... Não, só uma candidatura independente... Não, provável. Ele pode até sair com o candidato da PMDB? Pode. Eu não sei como é que funciona. Ele tem que estar atrelado a algum partido, né? Ah, não, não, não. Não, não, não. Mentira, mentira. Ele tem que estar atrelado a alguma... Ele tem que estar atrelado a algum partido. Alguma legenda. Não pode mudar mais de legenda. É, ele tem que... É, eu sei que... Mas no PSDB, já tem o Rodrigo Garcia, que é muito mais forte que ele. É, mas ele quer ser governador de novo, Rodrigo Garcia. Mas então, a Simone Tebbit... Os apoiadores estão dizendo que a Simone Tebbit não tem força política. Eles até dizem que... Saiu uma... Saiu uma... Na data folha, saiu hoje, né? Uma... Uma nova pesquisa. E ela... E ela tá com 2% também. Ela foi de 1 pra 2. Porque antes ele tava com 2, ela... Agora tá pra 2. É, já pegou o voto dele. Os caras dizem que hoje, se o Dória tivesse candidato, hoje o dólar ia estar com pelo menos uns 6 pontos. O Dória até falou, sabe, o seguinte, em uma entrevista, que ele falou que... Que todo mundo tá vendo essas pesquisas agora, que o forte veio, mas na hora do... Ah, não, mas isso é verdade. A gente não sabe que funciona assim. Ele foi eleito em primeiro turno, numa eleição em que... Ah... Ele concorria diretamente com o Haddad, se não me engano. Ele tava... Era com o Haddad, era com o Haddad. Ele tava muito... E o Haddad tinha vários... Em vários momentos o Haddad passava do... O Haddad passava o Dória nas pesquisas. E ele foi eleito em primeiro turno. Verdade. Então, quer dizer... É na hora mesmo, né? E a cabeça dele é essa. O Haddad não saiu pra nada. Nem sim, não saiu. E posso te falar um negócio, cara? Eu já falei isso mais de uma vez. Vai sair pra governador. Vai sair pra governador. Eu falei mais de uma vez. E eu acho ele um cara inteligente demais, cara. Verdade? O problema é o bies político dele, né? Sim. Não, ele é. Ele é muito inteligente. Eu, pessoalmente, eu gosto muito do Haddad. Eu, pessoalmente. Sim, eu não gosto dele como político, mas assim como... Eu gosto. Ele é um cara... Inteligente. Sim, ele é um cara muito bem... Como pessoa, profissional, porque ele é professor. Ele é professor. Ele é um cara muito bem informado. Ele é um cara que tem uma inteligência... Como eu gostava do... O Enes. O Enes, cara. O Enes era uma sumidade pra mim. O cara mais inteligente. O único cara que não foi presidente nesse país que merecia ter sido. O Enes, pra mim, foi um... Eu questiono se ele podia ser presidente, porque ele era meio... Não, mas ele era um... Radical demais. É, mas só a inteligência dele era uma coisa... O cara que eu gosto muito, o Fernando Henrique. Em termos de inteligência... É, só mais a mulher dele. Cara, a dona Ruth era muito mais... Muito mais que a gente. Sim, mas era uma dupla boa. Dupla boa, opa. Uma dupla boa. Beleza. Mas, enfim, o Dória é a... O Dória não tem nem esposa. O Dória não ganha mais nem pra síndico do prédio dele. Espero que não. A vida política dele, eu acho... Eu acho que morreu. Que morreu. Eu também acho que morreu. E eu espero... Esperamos que sim. Ainda bem. O que eu falo... A opinião da banca é... Foda-se, Dória. Não, a minha opinião é o seguinte. Eu não tenho nada contra a pessoa do Dória. Eu também não tenho que fazer médias. Politicamente, tá falando... Tá falando politicamente. Tá falando de uma vida pura. Eu acho que foi um... É o que eu falo. Como gestor... Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu pro Brasil. Ele sair da vida política. É a melhor coisa. Nas empresas dele... Ele mais um milhão aí, né? Nas empresas dele, ele pode ser... Gestor... Como empresário, ele pode ser e acredito até que ele seja um dos grandes empresários do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma. Mas como político. Então, a carreira dele política, eu acho que se encerra agora. Esperamos. Esperamos. E se ele tiver um pouco de inteligência e bom senso, ele... Some. Some mesmo. E vai cuidar das empresas dele. Beleza, gente. Esse foi o trecho exclusivo. E foda-se, Dória. Valeu, gente. Obrigado vocês de novo. Até a próxima. Se inscrevam no canal de cortes. Isso. Não esquece aí. Não esquece. Tudo o esquema, o sorteio. Ajude a gente. Falou, gente. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.